E pra falar da nossa vida, eles gostam Nem te conhece, quer falar isso que é foda Passei na minha quebrada, acelerando a XJ Eles falaram que é roubada ou é dobra E pra falar da nossa vida, eles gostam Nem te conhece, quer falar isso que é foda Passei na minha quebrada, acelerando a XJ Eles falaram que é roubada ou é dobra Tamo passando, barulhando as bazookas Se nós tá no jet, na garupa, abertuda Os aliado, o Betrajado tá comigo no jet Um tá de F800, o que chegou de sete E pra falar da nossa vida, eles gostam Nem te conhece, quer falar isso que é foda Isso que é foda Carrego nas minhas costas fase de superação Na vida eu aprendi que nada é em vão Eu vou em busca, sei que eu tenho dom Levo o funk no meu coração Sei que um dia a minha estrela vai brilhar E não é pouco não, vou correndo sempre com os pés no chão Na calma e não na emoção Eu quero ser inspiração pra molecada Ser um exemplo lá na minha casa E nunca deixar faltar nada Eu vou cantar E quem sabe os males se espantam E toda inveja e arrogância Vire força e esperança Que a união seja mais que o necessário Nosso povo se mata por um salário Isso eu não quero não Quero igualdade, saúde e paz dentro das favelas Cada becos e bielas Dá-me proteção Dá-me proteção Dá-me proteção E pra falar da nossa vida Eles gostam Nem te conhecem Quer falar isso que é foda Passei na minha quebrada Acelerando a XJ Eles falam que é roubada ou é dobra E pra falar da nossa vida Eles gostam Nem te conhecem Quer falar isso que é foda Passei na minha quebrada Acelerando a XJ Eles falam que é roubada ou é dobra E pra falar da nossa vida Eles gostam Nem te conhecem Quer falar isso que é foda Isso que é foda E aí, favela, favelano É um monstro do YouTube, neguinho Pega a visão